Mais um iguaninha apareceu aqui na casinha das palmeiras, acabei de chegar e ela estava no ladrilho, talvez meio perdidinha, coloquei no pé de estrela e ela está ainda pensativa, mal sabe ela que vai ficar famosa no youtube. Vou dar uma volta para pegar seu corpo, seu corpo todo, onde é que está a danada, onde é que está, achei, está aqui a iguaninha, creio que ela tem poucos dias, mas olha já o tamanho do rabo, está encabulada, mas não fecha nem os olhos, bom dia!